Oi gente, agora eu vou aqui soltar boiado Eu vou culpar, estou tudo doido para sair para comer, para piver, vem lá Bora Vamos, 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 vamos Vai, 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 vai Bora, 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 bora Vamos Vamos, 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 vamos Bora, vem, vem Bora, bora, bora Bora, bora, bora Eles vão voar depois, vamos Passa, vamos Bora Tem um lag, vem, passa Bora, vem, deixa a batu ali, passa, bora Olha gente, aqui é a minha boiadinha de peru Deixa a batu aqui Deixa Olha aqui, ó Tá vendo? É que é que é que é que é gente Agora depois tem que ir lá, fazer, botar os cadeiros, que fácil Vou soltar os cadeiros daqui, não quiser deixar o tapisco Olha gente, que bonito aqui é, né? Olha Tudo comendo Comendo Ó Da natureza, meu povo, isso que é natureza Tão em tanto estojo gente, né? Olha lá! Ai, que bonita! Tudo bom, tá aí, papá! Já é, já é!